Engenho Estar Feliz Engenho Estar Feliz Engenho Estar Feliz Engenho Estar Feliz E o cabelo faz a pose preferida no espelho do banheiro Faz um brinque coletivo de um brinque caliente Num decote que revela uma alma bem doente Aí está tudo por um tris Só que sim Aqui está tudo por um tris Só que nem é E o cabelo faz um brinque caliente Aqui está tudo por um tris Só que não Aí está tudo por um tris Só que sim E o cabelo faz um brinque caliente E o cabelo faz um brinque caliente E o cabelo faz um brinque caliente Boa noite.